Música Então, existem duas formas de fazer o exercício, né? A primeira é você considerar somente um trecho, ou seja, trecho A B, então trecho A. Ele sairia da caixa d'água, tá certo? E chegaria até aqui, até esse joelho, né? Essa curva de 90 graus. O subramais, né? Que seria a máquina de lavar, a torneira do tanque e a torneira de limpeza, seria o subramais, não seria considerado como trechos, tá certo? É a forma insignificada, né? Então, teve até um aluno que perguntou, tá? Acho que você fez dessa forma, né? Aí você vai ter uma perda de carga, né? Uma perda de carga, no caso o HF, né? E aí, a partir desse HF, uma perda de carga dinâmica, uma perda de carga, e a partir dessa perda de carga, você vai subtrair só num trecho. Então, você vai ter uma linha só aqui. O trecho AB seria só da saída da caixa d'água até esse joelho, né? Esse joelho aqui. E aí, os subramais não considerariam como trecho, né? A outra forma, né? Eu costumo dizer que é detalhada. O que você vai ter? Você vai ter o ramal principal, né? Que sairia, trecho AB, que sairia da caixa d'água, até aonde? Até aqui. Até esse joelho, né? Até esse joelho, ou até esse T, que seria da máquina de lavar. Aí você teria o primeiro trecho, que seria a máquina de lavar, né? Trecho BC, que seria daqui, desse trecho AB. Daqui até essa curva, né? Trecho BC, que seria dessa curva até a máquina de lavar, né? Aí aqui seria o C. Aí você teria o trecho CD, que seria esse pedaço de cano, né? Mais a torneira da máquina de lavar, do tanque. E aqui seria o D, seria o trecho DE. D aqui e o E até aqui, que seria a torneira do jardim. Então, você teria aí um, dois, três, quatro trechos, tá? O resultado vai dar diferente. Se você comparar um com o outro, vai dar diferente. Mas os dois são corretos, tá? Não sei se essa é a dúvida do pessoal. Vocês têm outra dúvida, pergunta? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu entendi, professor. Entendeu? Eu sei lá no caso de fazer o cálculo considerando como se fosse um só. Eu não parei no meu cotovelo, eu fui até a torneira. Mas quando eu fui calcular o J, eu considerei a vazão da máquina de lavar, do tanque e da torneira de jardim. Então, isso é correto ou eu teria que considerar a vazão de tudo? Você fez com um trecho só, né? Um trecho além, só. Então, aí você teria que, nesse caso, você teria que somar a vazão de todas as peças, né? A vazão, não, desculpa. O peso hidráulico, né? De todos os três pontos, né? O que que acontece? Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Eu tenho a resolução desse exercício, né? Eu fiz pela forma detalhada, que é o quê? Tá aqui no Excel, tá vendo? Então, aqui, ó, eu considerei, né? Quatro subramais. Então, eu vou desenhar aqui pra vocês entenderem. Tá? Não consigo desenhar. Professor, então, eu posso dividir em trechos, não precisa ser só AB. Não, você pode, como eu falei, AB vai ser simplificado. Se você dividir um subramais, aí você vai ter que ser quatro trechos. Tá? Eu vou desenhar aqui pra vocês verem, peraí. Então, aqui, ó. Aqui. Se fosse, se fosse, se fosse, se fosse, se fosse, se fosse, pela forma simplificada. Né? Eu falei assim, ó, eu falei assim, ó, trecho A aqui e trecho B aqui. Até nessa curva de, se julgue ele de 90. E aí, no subramais, né, você não consideraria que um trecho, tá? Você teria um trecho só. Então, quando você fosse calcular, você ia ter somente uma linha, né? Você ia ter só a linha aqui do ronaldo, né? Só que aí, no caso, você teria a pressão estática nessa linha, né? Agora, se você faz pela forma detalhada... Deixa eu fazer mais um pouquinho. Seria assim, né? E aí, ó... Aqui é o trecho A, certo? Aqui, o trecho B. Beleza? Aí, eu botei aqui o trecho C. Desculpa, o ponto C. Aqui, o ponto D. E aqui, nessa curva, o ponto E. Então, veja, eu vou ter aqui trecho AB, trecho BC, trecho CD, trecho B. Quatro trechos, né? Então, o trecho AB, ele é o ramal que está aqui, ó. Então, aqui, o trecho ramal AB. Certo? Subramal da máquina de lavar, seria aqui. O trecho BC, né? Então, eu colocaria aqui. E o ramal do tanque, né? Seria aqui, ó. O tanque está aqui. Então, seria o CD. O último, né? Seria o... A torneira de limpeza seria o ramal DE, né? Aí, aqui, o que acontece? Aqui, você tem que somar os pesos, né? Então, vamos fazer pela forma detalhada. Então, você vai ver na tabela do capacete amarelo. Deixa eu abrir aqui. Você vai ver ele aqui, ó. Vai somar os pesos, né? Então, eu tenho que saber... Tem que pensar sempre na caixa d'água, né? Então, eu tenho que verificar a aba... Ela estava acessando quais pontos, né? Então, eu vejo aqui, né? Eu vou ter... Eu vou ter... Máquina de lavar, duas torneiras, né? Então, eu venho aqui na tabela... Número... 3. Tabela 3, né? Então, eu vejo aqui, ó. Quanto que é o peso hidráulico da máquina de lavar? 0,3. Então, eu venho aqui... Coloquei no Excel. Né? Peso hidráulico da máquina de lavar. Fazendo de projeto 0,3 e o peso 1. Então, tá aqui, ó. Máquina de lavar. Peso 1. Tá aqui, ó. Máquina de lavar. Peso 1, né? Beleza. Quanto que é a torneira do tanque de lavar roupa, né? Peso 1 também, né? Peso 1. Torneira para jardim ou lavagem geral? 1, né? Então, tá aqui, ó. Tudo 1, tá vendo? Peso relativo, tudo 1. Soma, dá 3. Certo? 3. Aí, o que que eu faço? Eu preciso saber qual que é a vazão do ramal. Do ramal AB, né? Porque ele tá dando água pra todos os pontos, né? Então, eu vou no gráfico. Então, vem aqui, ó. Lembra do lá? Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Lembra dele? Então, aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui, ó. Então, eu tenho o peso 3, certo? Peso 3. Então, o peso está do lado direito, né? Então, vem aqui, ó. 0,1, 1, 3. O 3 tá aqui, né? Aí, eu vejo do lado esquerdo. Então, 3. Quanto que tá a vazão, né? 0,5, 0,52, 54, 56, 58, 0,60. Então, tá aqui, ó. Então, o mais próximo seria uma vazão de 0,52, 0,52 litros por segundo, né? 0,52 litros por segundo. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Pelo gráfico, né? Vou até pintar aqui, ó. É vazão igual a 0,52 litros por segundo, né? Foi o que eu coloquei aqui, né? Ó. 0,52 litros por segundo, né? Beleza? Então, tá bom. Se eu ser a vazão e o diâmetro, eu consigo achar... Desculpa, se eu tenho a vazão e o peso, eu consigo achar o diâmetro, né? Pera, por esse próprio gráfico aqui, ó. Né? Se eu diminuir... Lembra como eu expliquei, ó. Ó. Do lado esquerdo, você tem o diâmetro, né? Então, aqui, ó. 0,52, ele pode ser um diâmetro. Um diâmetro de 20 ou 25 milímetros. Ele tá no... Lembra que eu falava, que eu falei da zona dúbia, né? Zona dúbia, né? Zona dúbia é quando você tem dois diâmetros por mesmo... Pra mesma vazão, né? Então, tá aqui, ó. 0,52. Ó. Pode ser um diâmetro de 20 milímetros ou 25. Sempre bom adotar o maior, né? Então, eu coloquei aqui, ó. Foi o que eu fiz. Diâmetro 25, né? Então, eu calculei... É... 25 milímetros de âmetro. Então, esse tubo aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Daqui até aqui, ele vai ter um diâmetro de 25 milímetros. Tá? Beleza. Então, eu preciso calcular... Achar todas as informações pra chegar na pressão, né? Então, qual o próximo passo? Velocidade, né? Preciso achar velocidade. Então, pra eu achar velocidade... Eu vou naquele outro gráfico. Eu venho aqui embaixo. Vamos olhar aqui em cima, né? O diâmetro, né? 25. 25, certo? A vazão, 0,52, né? Então, eu tenho que traçar uma reta. Partindo de 25 até o 0,52, né? O 0,52 está 0,01. O 0,52 está aqui, ó. Fazendo uma reta, eu traçaria uma reta. Pegando esses dois pontos. E estenderia ela do lado esquerdo. Cruzando a régua da velocidade. E a régua do j, né? Que é a perda de carga unitária, né? Aí, eu leria, faria a leitura. A régua da velocidade. E da perda de carga unitária, que é o j. Foi aí que eu encontrei esses valores, né? Então, aqui, ó. Eu encontrei um j de 0,063 metro por metro, né? E uma velocidade de 0,95 metros por segundo. Beleza? Pessoal, está dando para entender o que eu estou dizendo aqui? Está todo mundo entendendo ou alguém está com dúvida? Está sim, professor. Foi nesse caso que eu perguntei para você. Aí, você está calculando o trecho A, B, até antes da máquina de lavar, certo? Isso, exatamente. Eu tenho a máquina de lavar. Aqui. Aí, o senhor usou a vazão 0,52 para calcular, né? Isso. Isso mesmo. Beleza. E aí, o completo, eu contidero o de todos os equipamentos, né? Aí, daria 0,90. É isso? Isso. Isso mesmo. Beleza. Aí, continuando aqui, ó. Eu achei o j. O próximo passo. Eu preciso achar o comprimento real, que é somar o comprimento dos tubos. E o comprimento equivalente, que é o quê? Que equivale, cada peça, né? Cada conexão equivale a um método linear, né? Nem que é o comprimento equivalente, né? Comprimento real, perda de carga distribuída. Comprimento equivalente, perda de carga localizada na peça, na conexão, né? Então, vamos lá. No trecho A, B. Quantos metros de tubo eu tenho, né? Então, eu vou ver aqui, ó. Ó, eu tenho 5. Eu vou até colocar aqui no Excel, tá? Para ficar mais fácil. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Aqui na fórmula do Excel, eu já somei, tá? Tá dando 7,97. Mas, se vocês prestarem atenção aqui, ó. Aqui em cima. Tá cada comprimento, tá cada segmento. Então, por que deu 7,27? 0,5, né? Que é o quê? Que é a altura, né? Do joelho até esse joelho, né? Então, eu coloquei 0,5. Depois, eu coloquei 1,3 metros, né? Esse 1,3 metros tá aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Na altura, tá vendo? Desse joelho até essa volta, né? Pra ser registro aqui, 1,30. Depois, somei mais 80, né? Desse registro até essa curva. Então, aqui, ó. Mais 80, né? Depois, eu somei mais 1,32, né? Na última, esse 1,32. Esse 1,32, ele vai vir na horizontal, né? Se não tô enganado. Cadê? Cadê? Vamos lá. Ó, tá aqui, ó. 1,32. Vai tá aqui, ó. 0,20. Aqui na horizontal. 0,24. Mais. Ah, não. Tá aqui, ó. 1,32, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Seria esse comprimento aqui, ó. Desse joelho na horizontal, né? Que você estaria passando pela laje, né? Aqui, ó. Desse joelho até esse joelho. Tá aqui, ó. 1,82. Tá vendo em planta, né? Então, tá aqui, ó. 1,82. Depois, mais 2,81. Onde tá o 2,81? Tá aqui, ó. Esse comprimento maior aqui, ó. Aqui, ó. 2,81. Certo? Depois, mais 0,30. Que tá aqui, ó. 0,30. Cadê? Cadê? Aqui, ó. 0,30. Que é na horizontal, né? Desse joelho até esse joelho. Tá? E depois, mais 0,24. Que é o mais 0,24. Que é esse cara aqui, ó. Aqui, ó. No barrilhete. Tá vendo? Então, curva de 90 até a caixa d'água, né? Então, você somando todos esses segmentos, você vai ter uma extensão de 7,27 metros. Certo? O comprimento equivalente. Então, eu vou pintar de vermelho pra saber que eu já encontrei esse valor. Professor. Oi. Então, mas eu fiquei na dúvida em relação a separar os trechos. Oi? Por que que eu não posso ir com o ponto B até a derivação da máquina de lavar? Então, lembra que eu falei? Eu não sei se você chegou depois ou não prestou atenção. Posso fazer por duas formas. A forma simplificada e detalhada. A detalhada é a que eu estou fazendo aqui. Eu vou ter quatro trechos. O principal e um trecho a cada subramal. A simplificada é mais fácil. Eu considero um trecho A ao trecho B até o final. Então, um trecho só. Não considero a subramais. Entendeu? Não, professor. Eu estou falando não da simplificada, por trecho. Mas eu falo assim. O senhor pegou o joelho ali no ponto B. Certo. Achei que o senhor não poderia colocar o ponto B na derivação no T da máquina de lavar. Então, peraí. Aqui, né? Isso. Então, se eu colocasse na máquina de lavar, na hora de eu achar o comprimento real, o comprimento real, na máquina de lavar eu não vou ter nenhum tubo. Eu não vou ter nenhum comprimento. Eu só vou considerar a carga de carga localizada. Na verdade, a água se desloca um pouco. Então, se eu considero o trecho B aqui, né? Na verdade, um trecho é um segmento. Ele é de um ponto até outro ponto. Se eu considerar aqui o trecho B, na verdade, eu não vou ter da máquina de lavar. Vai ser só o T aqui. Eu só vou considerar o T. Eu não vou ter nenhum tubo. Eu coloco aqui na curva justamente para ter o trecho BC. Para eu ter um comprimento mínimo, que seria só esse tubinho entre o T e o joelho. Entendeu? Quando você se divida os trechos, tem que ter pelo menos um pedacinho de tubo para considerar o comprimento equivalente. Entendeu? Professor, daria para colocar o trecho B lá no registro? Aonde? No registro, o segundo registro aí embaixo. O trecho B poderia começar aí? Não, porque... O registro aqui embaixo. Não, porque você estaria distribuindo a perda de carga. Você ia... Na verdade, você ia ter que... Você ia fazer um... Se você colocasse o trecho B aqui... Não, não sei o que é o registro, professor. Aqui está falando, não é? Não, o registro lá embaixo, que é perto do 1,30. Ixi. É. É, você tem que... Então, se você colocasse aqui o B, você automaticamente teria que colocar o trecho... Você teria que colocar até na primeira derivação. Você teria um... Você só estaria aumentando um trecho a mais, que seria a parte principal. Ah, mas daria, né? Daria também, mas o resultado vai dar um mês. Você vai estar diminuindo, diluindo os valores. Mas daria para fazer também. Ah, tá. Professor, professor. Esse... O impacto do problema todo, alguma... O problema todo é entender, assim, como que eu faço os trechos? Não é uma regra. Eu defino... Não, não é. As derivações. Não é isso. Não é. Na verdade, se vocês procurarem esse exercício, esse exemplo aqui na internet, nos livros, vai ter resultados diferentes. Próximos, mas diferentes, porque cada autor considera de uma forma. Aí vai do entendimento do projetista, né? O que eu faço? Eu costumo fazer o seguinte. Quando eu tenho... Aí depende muito do tamanho da construção. Se eu tenho, por exemplo, um soldado ou uma casa de até dois pagamentos, três pagamentos, né? Eu considero o trecho simplificado, ou seja, o ponto principal e coloco o diâmetro mínimo para os subramais. Quando eu tenho um sistema hidráulico, que ele é muito complexo, né? O que eu falo complexo? Quando ele tem muitas derivações, ou ele é de grande porte, aí eu faço da forma detalhada, ou seja, eu vou segmentando o máximo possível, né? E o que é segmentar? O que é... O que é... Considerar os trechos, né? É você ter pelo menos um comprimento, ter um pedaço de tubo na derivação ou na peça mais próxima. Mas tem que ter pelo menos aqui, né? Você não pode ter somente comprimento equivalente. Você tem que ter um trecho, né? Matemática de ponto A, ponto B. Tem que ter uma reta. Então, você tem que ter pelo menos uma distância mínima. Mas realmente não é uma regra bem definida. Isso vai variar de acordo com o entendimento de cada pessoa. que a pessoa está... Fala, André. Professor, você pode voltar lá na sua planilha, por favor? A planilha? Tá. Ih, não. Não, a planilha. A planilha, tá. Aqui. Isso. Por que que o seu... O comprimento equivalente está dando 13 e 20? Onde? O equivalente. 13 e 20? 13. Tá dando um log. Então, na verdade, quando você fala 13 e 20, é quando você soma, né? Isso. Mas aqui, no caso, eu não posso somar porque eu estou segmentando, né? Então, eu não somo. Eu só somo no trecho. Eu só somo as conexões que estão naquele trecho, entendeu? Aqui daria 13 e 20 se eu considerasse simplificado. Tipo, do ponto A até o B, né? Até aqui. Até seria aqui, entendeu? Mas eu não posso somar porque eu estou fazendo por trecho. Então, eu só somo as conexões que tem naquele trecho, entendeu? Então, mas mesmo assim, é que nem eu fiz simplificado. E levando em consideração os oito joelhos, dois registros, a entrada e os dois T's, deu 15 e 60. 15 e 60? Então, é, eu contei uma entrada normal, oito joelhos, dois registros e dois T's. Então, aí provavelmente o seu entendimento foi diferente do meu, né? Você considerou tudo curva ou tudo joelho? Tudo joelho. É, então, eu coloquei diferente, eu coloquei, eu considerei duas curvas, entendeu? Mas o peso não é o mesmo? Oi? Não é o mesmo? Não, seria o mesmo se o exercício falasse, né? Mas aqui no caso, o que eu fiz aqui? Eu considerei o seguinte, ó. Qual foi o critério que eu usei, se não me engano? Deixa eu me lembrar. Eu considerei joelho, as curvas que estavam na horizontal. Isso mesmo, peraí. Contrário, desculpa. Eu considerei o que era curva, as conexões na horizontal. Os joelhos, eu considerei o que era vertical. Por isso que eu usei, deu para entender? Eu coloquei aqui quatro joelhos, por quê? O que está na vertical, aqui, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, né? Cinco, seis. Cadê, cadê? Aqui, ó. É que, na verdade, aqui eu separei, né? Então, vou ter aqui, ó. Cadê, cadê? Aqui, ó. Joelho, é, o meu critério foi esse. Curva, as curvas que estavam na horizontal, no caso aqui, ó. Só essa e essa. Todas as curvas que estavam na vertical, eu costurei como joelho, entendeu? Entendi. Entendeu? Entendi, entendi sim. Mas aí, no caso, né, o que eu fiz aqui? Você considerou tudo no joelho? É, eu enxerguei como joelho, mas tem uma, é... Tem um padrão para você... Não, não, não tem isso. Eu teria sentido que os seus agentes falassem. Mas você, você foi mais correta que eu, sabe por quê? Porque você foi mais, é, seguro, né? O seu entendimento foi mais seguro que o meu. Por quê? Quando você considera tudo no joelho, você está entendendo, você presume que a perda de carga é maior. Por quê? Porque o comprimento equivalente do joelho, ó, ele é 1,5, né? Enquanto que o da curva é 0,6, entendeu? Então, você considerou, né, que a perda de carga seria maior do que eu, né? Eu considero o seguinte, eu falei, não. Eu considerei, eu considerei, é... Se você somar todos os seus joelhos, né? Se eu deu, é, no total deu 8 joelhos, né? Isso, deu 8 joelhos. Se você colocasse o seu joelho, vai ser aqui, ó, 8 vezes... É, quanto que é o joelho aqui? 1,50. 1,50. Então, você vai dar 8 vezes... Está 12. 1,50. Está 12. Eu não, ó. No seu... Ó, no seu deu 12, né? Então, aqui, ó. O meu deu quanto? Se eu somar aqui, ó, vai dar melhor que o seu. O meu deu. Ô, professor, eu também fiz igual a Andrea, só que agora, parando para pensar no que o senhor disse, seriam dois joelhos a menos, então, não seriam 8, seriam 6. Porque o trecho acaba antes de chegar na torneira, né? É, ó. Peraí, acho que eu esqueci alguma coisa aqui. Eu coloquei aqui, peraí, são 8 no total, né? É, eu acho que está faltando um joelho aí, hein, professor? 1,2,3,4,5,6, 1,2,3,4,5,6, 1,2,3,4,5,6, 7,8, é, 8. Aqui está certo. 1,2,3,4,5,6, 7,8, é, 8. 1,2,3,4,5,6, tá? Beleza. Então, aqui na máquina de lavar, ele soltei, né? Soltei, beleza? Professor, esse T da máquina de lavar e do tanque, a gente considera o de passagem direta, né? Sim. Passagem direta. Ó, ó, tá aqui, ó, ó, tá aqui, ó. Eu esqueci de colocar aqui, ó, tá vendo, ó, no final, eu considerei um, eu considerei um joelho, né? Na verdade são dois, então eu vou aumentar aqui, tá, pessoal? Ó, vou colocar dois. E aí, né, obviamente, o tipo de dois são dois, né? 3,9. Ó, agora sim, ó, se fosse por você, ó, você considerando tudo joelho, né, tudo curva, deu 12 metros. O meu deu 10,2, né? Então, tá tendo uma diferença, ó, de quanto? 1,1, 2,2, ó. 1,8, né? 1,8, 1,8, né? Se você tá considerando a diferença. O seu tá com uma perda de carga, um comprimento de 1,8 metros a mais do que o meu, né? Tá? Mas isso não é, como eu falei pro José, isso não é fixo, tá? Isso vai depender, vai depender do seu entendimento. Até porque, por mais que as peças sejam, tenham um peso de comprimento diferente, tá? Mesmo a gente fazendo simulações diferentes, o resultado não vai ser tão diferente assim. O que interessa pra gente é o diâmetro, né? O diâmetro não vai variar, afinal das contas. Então, não tem muita diferença se você adotar curva ou joelho, tá bom? Inclusive, a gente pode calcular pelas peças, professor, aquela que dá menos perda de carga, né? Exatamente. Se possível. Se possível. Quando for possível. Professor, mais uma coisinha. Que nem, pelo método simplificado... Peraí, fala de novo, por favor. Deixa eu fechar essa porta aqui, peraí. Tá barulhinho lá fora, peraí. Não, fala de novo, por favor. Então, pelo que eu entendi, não precisa dar um valor exato, certo? Pode ter uma variação, né? Não. Porque, pelo método simplificado, a perda de carga total deu 1,47. Eu vi que a sua ali tá menor. Sim. Considerando aqui, ó. A minha perda de carga, ela deu 1,17. Né? 1,17 aqui, ó. Somando. Só que, a pergunta que eu faço pra você. Os seus diâmetros. Quantos que deram os seus diâmetros? Deram igual aos meus? 25, igual. O que interessa é isso. É o diâmetro. Tá? Pessoal, né? É que aqui é um exemplo, né, pessoal? É bem significado. Mas, lembra que eu falei? O principal, né? O principal é sempre você olhar o quê? Olhar o manual do quê? Do fabricante, né? Você primeiro, você tem que escolher primeiro quais as peças... Primeira coisa, qual material você vai usar. Usar PVC, usar PPR, usar PAD, né? E aí, depois, escolhe o fabricante. Escolheu o material. Escolheu o fabricante, você vai no site dele, baixa o manual. E lá no manual você vai ver a tabela de comprimento equivalente, né? Que seria esse aqui, né? Aqui. Cada fabricante vai ter o seu. Esse daqui é um exemplo, assim... Eu nem me lembro de onde eu tirei isso daqui de um livro, né? Então, provavelmente foi de um fabricante bem antigo. Eu nem sei de que época era. Mas, para vocês terem uma ideia, o mesmo material, o mesmo diâmetro, varia de um fabricante para o outro, tá? Porque ele usa critérios de fabricação, controle de qualidade diferente, né? Então, o mesmo... Se você comparar a tabela de comprimento equivalente, o mesmo material, o mesmo diâmetro, você vai ver que vai variar. Na casa de 0,2, 0,3. Isso é normal, tá? Certo? Então, continuando aqui, né? Basicamente, eu fiz isso, né? Eu fiz o quê? Comprimento equivalente, né? Beleza, do 7,7. Real 7,7. Comprimento equivalente. Verifiquei quais são as conexões no ramal B. Quais são as conexões que eu tenho. Então, eu localizei ali uma entrada de borda, dois registros, quatro joelhos, duas curvas, né? Verifiquei quanto que é o peso de cada um. Comprimento de cada um eu multipliquei pela quantidade, né? Então, a entrada de borda é 1,2. Dois registros, né? Cada registro tem 0,3. Cada joelho tem 1,5. E cada curva tem 0,6, né? Multipliquei aqui. Somei. Eu tive um comprimento equivalente de 9 metros, né? O que eu fiz aqui. Aí, beleza. Eu tenho um comprimento real equivalente. Eu somo os dois. Somando os dois, eu vou ter o comprimento total, né? Então, o 7,27 mais 9, 16,27. Certo? Beleza. Aí, olha que interessante. Se eu já tenho o comprimento total, né? Se eu sei toda a extensão do meu tubo, o que eu preciso fazer? Lembra o J? Que é a perda de carga unitária, né? Esse cara aqui, ó. Ele é metro por metro, né? Então, eu pego ele, o J, e multiplico pelo comprimento total, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter a perda de carga. Tá aqui, ó. Que é o HF também, ó. Então, se você pegar 17,27. Deixa eu diminuir uma casa aqui, depois eu abriu aqui. Ficar. Se a gente pegar aqui, né? 17,27. Multiplicar por 0,003. Ou 0,0025. Olha só. Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma perda de carga. De quanto? De 1,17, né? 1,017, 1,02. Deixa eu colocar duas casas aqui. Vou ter uma perda de carga de 1,02. E aí, eu repito, repito, né? Esse mesmo... Essa mesma sequência, esse mesmo raciocínio, para os outros trechos, né? Só que a diferença que os outros trechos vai ser bem menor, porque é só o ramal, né? O subramal. Então, o que eu faço aqui? Vamos continuar. Beleza. Aí, eu vou procurar lá o subramal da máquina de lavar, né? Aqui, pessoal, o que eu poderia fazer? Eu nem... Aqui, eu achei 0,003,25. Por quê? Porque eu... Fui pelo gráfico, né? Só que eu nem preciso ir pelo gráfico. Quando é subramal, eu já vou direto no diâmetro mínimo, né? Para facilitar. Não preciso ficar procurando aqui no ar, peso, invasão. Não preciso. Já vou direto aqui na tabela. 3, né? Aqui, ó. Já vou direto aqui, entendeu? Tabela 3. Fazão de projeto, peso, relativo. Então, vamos lá. Máquina de lavar. Quanto que eu estava fazendo junto ao projeto dela, né? Máquina de lavar. 0,3. Eu fiz o 1. Foi o que eu coloquei aqui. Né? 0,3. Né? Que é a máquina de lavar. 0,3 e 1. Então, já coloco aqui, ó. 0,3, né? E vejo o diâmetro. Né? Só que o diâmetro não está na tabela 3. O diâmetro está na tabela 6. Diâmetro mínimo da máquina de lavar. Está aqui, ó. 25. Já coloco direto aqui, ó. 25. Né? Aí, até coloquei uma anotação, ó. Se você fizer pelo gráfico, lá, ou o diâmetro da máquina de lavar, se você comparar o peso 1 com a vazão, você vai achar um diâmetro de 20 milímetros no gráfico. Só que você tem que verificar o mínimo, né? Então, o mínimo é na verdade de 25. Então, você usa o maior, quase 25. Certo? Mesma coisa. Vai nesse gráfico aqui para achar a velocidade e o j, né? Então, eu já tenho aqui o verbo, a vazão e o peso. Eu venho aqui de novo nesse rápido aqui, né? É risco da vazão, do diâmetro até vazão. E estendo, né? A linha vai cruzar a regra da velocidade do j. Eu faço a letura. No caso aqui, deu quanto? Deu a velocidade dos 0,6 metros por segundo, né? E o j. O j deu 0,022 metros por metro, né? Mesmo, então, que eu vou pintar de vermelho, né? Eu já achei. E o j também. Tudo bem. Achei as variáveis. Próximo passo, as distâncias, os comprimentos. Então, vamos lá. Vamos ver o comprimento real. Qual que é o comprimento real do subramal? Então, eu vou lá e verifico, né? Então, ó, do trecho de C, é dessa curva até esse T. Então, é só esse pedacinho aqui, ó. Quanto que tem esse pedacinho? A gente vê aqui na planta, ó. Esse pedacinho, né? Tá em planta, né? Daqui até aqui. 0,30. 30 centímetros. Foi o que eu coloquei aqui, ó. 0,3. E o comprimento equivalente, né? Quais são as peças que tem? Então, eu venho aqui. Deixa eu pintar aqui. Então, eu vou lá. Máquina de lavar. Quais são as conexões que eu tenho, né? Eu tenho só o T, né? Por quê? Vou tentar aqui, ó. Ah, professor, mas tem a curva. Aí que tem que tomar cuidado. A curva eu já usei no trecho AB, né? Então, eu não posso. O que é muito comum, às vezes, é repetir a conexão, a mesma conexão dos outros trechos, né? Então, você tem que tomar esse cuidado. Se você já usou aqui, nesse caso, né? No trecho AB, eu já considerei essa curva. Então, não tem porquê eu considerar ela de novo. No trecho BC, ela já foi. Você já matou ela. Então, você já considera o quê? Só um T, né? Foi o que eu fiz aqui. Um T. Então, um T. 0,9, né? Então, comprimento equivalente a 90 centímetros. Coloquei aqui, né? Somos 2. Vai dar 1,20, né? 1,20. Eu multiplico 1,20 pelo J, né? Comprimento total pelo J. Vai dar uma perda de carga praticamente desprezível, né? 0,03 metros. 3 centímetros. Mas ela está aí. Beleza. E aí, eu repito, né? Esse mesmo raciocínio para cada subramal. Então, eu faço a mesma coisa. Acho a vazão. Acho o peso, né? Acho o diâmetro. Depois, eu acho a velocidade e o J. Aí, eu vou lá e acho. Comprimento real e o comprimento equivalente. Somos 2, eu vou ter o comprimento total. Pego o comprimento total, multiplico pelo J. Vou achar a perda de carga. Então, cada... Vejam bem. Cada trecho vai ter uma perda de carga, né? O que eu faço depois? Eu tenho todas as perdas de carga. Eu vou dar aqui para a verde. Eu quero saber a perda de carga no sistema, né? Ou seja, da onde a água sai até o ponto mais distante e mais alto. Que é o quê? É o final, né? Que é justamente o ponto E. Que é o ponto aqui, né? O ponto E. Que é essa curva, né? Então, o que eu faço? Eu somo. Então, o meu sistema inteiro na área de serviço, ele tem uma perda de carga de 1,18 MCA. Então, ao longo de todo esse trajeto, né? De todo esse trajeto, a água perde, né? 1,18 mC de água de energia, tá? Beleza. Então, eu sei a perda de carga. Só que é um exercício pede mais, né? Um exercício, ele fala o seguinte, ó. Calcule a pressão dinâmica, né? Pressão dinâmica no ponto de alimentação da máquina de largar a roupa. Então, ele quer saber, na verdade, a perda de carga no ponto de lavar a roupa. Que é aqui, ó. Aqui, nesse trecho, né? Aí, você acaba calculando para tudo. Então, tá bom. O que eu tenho que fazer para achar a pressão dinâmica? Para achar a pressão dinâmica, tem que ter duas coisas. Eu tenho que ter a perda de carga, que é o que eu já tenho, o HF. Mas, eu tenho que ter a pressão estática, né? Porque, lembra da fórmula? ED, pressão dinâmica, é igual. Ó, a pressão estática menos a perda de carga, o HF, né? É uma subtração. A perda de carga eu já tenho, que é o HF. Mas, eu tenho que achar a pressão estática, né? Eu não achei. Então, o que eu tenho... Como é que eu faço para achar a pressão estática? É o nível da água, o nível do reservatório, menos o nível que está na minha peça, certo? Porque a pressão estática é a água parada, né? Água em repouso. Então, o que interessa é o desnível. Quanto maior a altura, quanto maior o desnível, maior essa pressão estática, né? Então, como é que você faz? Você vem aqui, tá vendo? E aí, você vai ter que definir uma referência, né? Ou seja, onde vai estar seu zero? O zero vai estar no piso, né? Então, como ele fez aqui, tá vendo? Ele cotou, né? Partindo do piso, né? Então, eu considero que o piso é zero. Não tem desnível aqui. Então, beleza. Qual que é o nível da caixa d'água? Então, você tem que primeiro achar o nível da caixa d'água. Então, é só somar as alturas aqui, né? Eu somo aqui, ó. Um metro mais oitenta dá um e oitenta. Aqui, né? Um metro mais oitenta é um e oitenta. Um e oitenta mais um e trinta dá três e dez, certo? Três e dez. Três e dez mais cinquenta centímetros, três e sessenta. Então, o nível dado do reservatório da caixa d'água é três e sessenta. Três e sessenta. Então, o nível da caixa d'água vai ser três e seis metros, né? O nível da caixa d'água. Beleza. Mas qual que é o nível da máquina de lavar? Que cota ela tá? Tá? Olha, ela está a um metro, certo? Né? Ela está a um metro, que eu vou me referenciar por esse ramal aqui, né? E pela distância da vertical, um metro. Então, beleza. Então, eu coloco aqui o nível da máquina de lavar, né? Lavar roupa. MLR. Um metro. O que é a pressão estática, né? O que é a pressão estática? É o nível da caixa d'água menos o nível da peste, né? Então, três e meio menos um e meio vai dar... Quanto? Dois e meio. Foi o que eu fiz aqui, ó. Olha a fórmula. Três e meio menos um e meio. Dois e meio. Então, a pressão estática na máquina de lavar, né? Ou seja, considerando a minha repouso, dois e sessenta, né? Só que quando eu ligo o registro, né? Quando eu ligo esse registro aqui, até a água chegar até aqui, ela vai perder energia. Então, eu tenho que saber a pressão dinâmica, né? Então, quanto que vai ser? É só eu pegar a pressão estática, que é dois e sessenta, certo? E fazer o quê? E subtrair da pressão total, da perda de carga total. No caso, um vírgula dezoito, né? Então, se eu pegar dois e sessenta, né? Se eu pegar dois e sessenta menos um vírgula dezoito, eu vou ter uma pressão dinâmica de 1,4, 1,42 mca, né? Aí a pergunta, essa pressão que eu achei é suficiente para a máquina de lavar exercer a sua atividade com eficiência? Aí você vai ter que ver também no manual dela, né? Você vai ter que verificar a potência relacionada com a pressão dinâmica. Vai mostrar lá a pressão dinâmica, né? Mas, geralmente, pessoal, os produtos mais novos, os eletrodomésticos mais novos, a tendência deles é ter uma pressão dinâmica de serviço cada vez menor, né? Ou seja, as máquinas estão mais eficientes, com menos pressão elas conseguem trabalhar mais, tá? Então, a tendência é essa, a pressão dinâmica delas é diminuindo ao longo do tempo, tá? Você pega o chuveiro que foi fabricado hoje e o que foi fabricado na década de 80, você vai ver que a pressão dinâmica dele, para ele funcionar bem, tinha que ter uma pressão dinâmica muito maior do que hoje, né? Então, a tendência é diminuindo, tá bom? Certo? Deu para esclarecer, pessoal, aí, como que resolve o exercício? Deu sim, professor. Professor, no caso da pressão dinâmica, a minha perda deu maior que a sua, então, a pressão dinâmica deu menor. Sim, deu menor. Aí, o interessante é você ver aqui na tabela, né? Tem uma tabela aqui que fala a pressão mínima de serviço de cada, de cada, de cada, de cada ponto hidráulico, né? Deixa eu achar aqui, peraí. Tabela 4, tá? Então, aqui, ó, só para você ter uma referência. Eu não sei se aqui vai ter máquina de lavoura, né? Não tem. Mas, o que é interessante? Você pega a sua peça e compara aqui, ó, pressão mínima dinâmica. A pressão que você achou, ela tem que ser maior ou igual a que está nessa tabela. Estou na tabela do fabricante, tá? Se a sua calculada for menor que a do fabricante, aí você tem que fazer o quê? Você tem que aumentar o diâmetro da sua tabelação, né? Você sobe o diâmetro, tá? Então, veja, o processo, ele é, a gente fala, interativo, né? Você vai fazendo vários cálculos, né? Até achar a pressão dinâmica. O que é a sua referência? É sempre a pressão dinâmica de serviço da peça, né? Do ponto hidráulico. Onde você vê isso? Você vê no manual do fabricante, tá? Obrigada. É, no exercício tem que pôr a memória de cálculo, professor? Se você fizer Excel, não precisa, tá? É bom, né, para eu saber o que você, como você calculou. Mas, se você fizer no Excel, é, pode fazer direto no Excel, só colocar na fórmula, né, na subtração. Tá bom, obrigada. Certo, pessoal? Tudo bem? Professor, só mais uma coisa. Professor, como a pressão dinâmica deu menor, a gente tem que refazer os cálculos até achar uma que seja satisfatório? Sim, sim. Sim, aí no seu caso, você tem que, ou você aumenta o dinâmico no trecho geral, né? Lembra que eu falei? Repete esse dinâmico para os outros subir a mais, né? Porque não faz sentido você ter do menor para o maior, do maior para o menor, né? Deixar pelo mesmo dinâmico. Ou, se não, você pode, como eu falei, eu não sei se você usou tudo curva, né? O que você pode fazer é como eu fiz. Em vez de considerar o curva, você considera o joelho, entendeu? Para diminuir a perda de carga. Eu considerei tudo joelho. E quanto que deu a sua perda de carga total? O HF? O HF deu 4,24. Quanto? 4,24. Você fez pelo simplificado? Fiz. Eu não fiz aqui pelo simplificado. Geralmente, dá para dar um e-mail, tipo assim. Eu vou fazer aqui, depois eu te falo, pelo chat, quanto que eu achei, tá bom? Então, professor, eu fiz pelo simplificado e o meu deu 1,47. 1,41. Aí, deu, tá vendo? Refaz, refaz seu cálculo agora. Acho que alguma coisa está errada no seu HF. Que não é para dar tão alto, não. Tá bom, professor. E não é para dar tanto. O máximo de diferença que dá de um para o outro, no máximo, 20%. Não passa mais que isso. Tudo bem, pessoal? Beleza? Fala, professor. Essa diferença que o senhor falou de 20% é entre os trechos. 1,423. 1,423. É essa diferença aqui, né? Não, não, esse 20% que eu falo é uma média, assim, que a gente descobriu ao longo do tempo, assim. Quando você usa pelas duas formas, simplificada ou em geral, entendeu? É uma média que eu achei, eu encontrei mais ou menos isso. Não foge muito disso. Tá? É mais ou menos uma valida. Tudo bem, professor? Tranquilo? Se você tiver alguma dúvida aí, pode...